Muito bem, liga o DR, liga o atímetro, liga o voltímetro e o amperímetro, liga o interruptor, o contador está girando, agora vocês aqui me expliquem aí se gostaram de fazer o trabalho aqui no laboratório, como é a situação. É, gostava muito de fazer o trabalho aqui no laboratório, visto que aprendemos muita coisa com o professor, isso vai nos ajudar muito no nosso futuro, e a bancada está funcionando, estou muito satisfeita, é, acho que gostei algo pra dizer. Ok, e você rapaz? Sim, outra vez o meu colega disse que a gente gostava muito do trabalho, gostava muito do professor, da formação que o professor tenha cuidado, é uma pena que o ano letivo já está no fim, e é tudo. Ok. Ok.